Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Tô de volta depois de um tempinho sem férias, espero que vocês tenham tratado bem o Leonardo Rocha. Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje, enquanto isso, vai deixando o like, amigão. Razer 40 é lançado oficialmente no Brasil, Google Bard também chega por aqui, governo sugere relançar programa para reduzir preços de eletrodomésticos e muito mais. Eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes e até daqui a pouquinho. E nessa quinta-feira, o Google Bard foi lançado oficialmente no Brasil. Disponibilizado em fevereiro deste ano nos Estados Unidos e Reino Unido, o chatbot baseado em inteligência artificial agora pode ser utilizado em português brasileiro. Com isso, o Bard agora está disponível em mais de 40 idiomas, sendo 27 novos nesta nova leva. O anúncio da Google vem acompanhado de seis novos recursos, sendo quatro deles em português. Um que pode atrair o público permite ao usuário ouvir em voz alta as respostas. O lançamento vem para bater de frente, principalmente, com o chat GPT da OpenAI, que ganhou notoriedade desde o final de 2022. Mas o Google ressalta que o Bard ainda é um experimento, apesar da ampliação de disponibilidade e que ele não vem para substituir a busca. Assim como outros grandes modelos de linguagem, o Bard também pode emitir respostas imprecisas. Isso implica que nem tudo que o novo chatbot da Google diz pode ser verdade. Por outro lado, a empresa garante que o sistema foi treinado para emitir respostas moderadas sem exibir informações pessoais de usuários ou até mesmo imagens sexualmente explícitas. A empresa também ressalta que a IA não deve auxiliar tecnologias que possam causar dano, ser utilizada em propósitos que podem causar ou facilitar lesões às pessoas, para vigilância ou para alguma finalidade que viole o direito internacional e os direitos humanos. Segundo a Google, foram três meses de trabalho para trazer o Bard ao Brasil, o que incluiu revisores brasileiros e órgãos legisladores. A empresa aponta que funcionários internos participaram exaustivamente do treinamento dos promptes, além de parceiros externos. Para usar o Google Bard aqui no Brasil, os usuários precisam acessar a página bard.google.com no computador ou celular. A página inicial do chatbot já traz um espaço para que os usuários insiram comandos e recebam respostas, mas é preciso estar logado na sua conta. Três ofertinhas para você. Notebook Samsung Book com Intel Core i5, 8 GB de RAM e 256 GB de SSD com 28% de desconto. Fechadura digital Midea Smart Lock One Grip com 73% de desconto. Gabinete Gamer Head Dragon Grapple com 50% de desconto. Lembrando que todas essas ofertas você encontra aqui embaixo na descrição ou nos carcodes aí em cima. Elon Musk anunciou uma nova empresa de inteligência artificial. A XAI nasce com a missão de entender a verdadeira natureza do universo. Ainda não se sabe muito sobre o projeto, mas o CEO da SpaceX, Tesla e dono do Twitter, vai usar o recurso Spaces da rede social para dar mais informações amanhã, na sexta-feira, dia 14. A XAI faz parte do Grupo X do próprio Musk e incorpora pessoas que já passaram pelo Google Research, Microsoft Research, Twitter, Tesla e OpenAI, criadora do chat GPT, além do Jeep e outras empresas. Os membros da equipe também já trabalharam em projetos como o GPT-3 e o GPT-4. No site oficial, a nova companhia ressalta que trabalha de maneira separada da X Corp, mas que tem relações com o Twitter, Tesla e outras companhias de Musk. Além disso, também é possível encontrar um formulário para que engenheiros e pesquisadores se candidatem a fazer parte da XAI. As primeiras informações sobre essa empresa surgiram em meados de abril deste ano. O próprio Elon Musk já havia comentado a possibilidade de lançar uma nova ferramenta de IA chamada TruthGPT para buscar ao máximo a verdade. Na ocasião, também foi revelado que o bilionário teria comprado cerca de 10 mil GPUs do NVIDIA. O projeto ainda não foi detalhado, mas é provável que a nova companhia faça a frente à OpenAI e Google, por exemplo. As duas empresas têm ganhado mais espaço no campo da IA com produtos como o chat GPT e o BARD, respectivamente. Vale lembrar que Musk é um dos fundadores da OpenAI. A fabricante Nothin, fundada pelo SEO da OnePlus, PitLaw, para trazer novas perspectivas à indústria de celulares, apresentou a segunda geração do seu smartphone. O smartphone trata-se do Nothin Phone 2, um modelo que mantém as características originais e diferentes do anterior, mas adiciona novos recursos e aprimora as especificações técnicas. Em termos de design, o dispositivo apresenta uma traseira curva que facilita a ergonomia. Ele ainda é mais sustentável que o anterior, com menor emissão de carbono no geral e uso de plástico ou alumínio reciclável em alguns de seus componentes e circuitos. Além disso, há um novo esquema de LEDs, a chamada Glyph, com 11 segmentos e 33 zonas de iluminação, criando padrões únicos para o dispositivo, tanto para decoração quanto para notificações enquanto o aparelho estiver com a tela para baixo. O Nothin Phone 2 traz uma tela OLED de 6,7 polegadas, com resolução Full HD+, e taxa de atualização de 120 Hz, compatível com atuais modelos intermediários premium. Já o chip é o Qualcomm Snapdragon 8 Plus geração 1, lançado em 2022, compatível com rede 5G. O esquema traseiro de câmeras tem um sensor principal de 50 MP com estabilizador de imagem e um sensor ultra-wide com a mesma resolução, trazendo funções avançadas de HDR. A lente de selfie tem 32 megapixels, grava vídeos em Full HD e fica posicionada em um discreto furo na parte superior central do display. O dispositivo tem versões com 8 GB ou 12 GB de RAM e será vendido com duas opções de armazenamento interno, 256 GB e 512 GB. Um ponto possivelmente negativo é a baixa resistência contra água e poeira, com certificação IP54. Por fim, a bateria de 4.700 mAh garante ao menos um dia inteiro de uso e a recarga pode ser realizada tanto com o carregador por fio de 45 watts quanto o wireless de 15 watts. Os preços variam entre US$ 599 e US$ 799. O preço máximo dá aproximadamente R$ 3.800, dependendo das configurações escolhidas. No dia em que o físico e o cosmólogo britânico Stephen Hawking recebeu pela primeira vez em seu laboratório belga Thomas Hertog, da Universidade KU Levin, não sabia que o encontro resultaria em uma longa parceria e também uma grande amizade. Mesmo com o avanço da doença degenerativa de Hawking, que dificultava sua capacidade de se comunicar durante os anos em que atuaram juntos no Departamento de Física Teórica de Cambridge, no Reino Unido, os dois cosmólogos trabalharam em uma nova teoria que buscava explicar o surgimento da vida e que poderia mudar radicalmente a forma como a ciência concebe o universo. Essa teoria, que seria o último trabalho do físico inglês antes de seu falecimento em 2018, foi revelada no livro Sobre a Origem do Tempo, a última teoria de Stephen Hawking, publicada por Hertog em 2023. Além de falar sobre a obra, o belga também já contou para uma emissora francesa como os dois se comunicavam por meio de expressões faciais e sobre a dura autocrítica do oxfordiano ao seu famoso trabalho Uma Breve História do Tempo. Quando Hertog chegou a Cambridge em 98, uma questão atormentava Hawking há tempos. Como o universo poderia ter criado condições tão perfeitamente hospitaleiras para a vida? Abre aspas. O universo que estamos observando parece ter sido projetado. Fecha aspas, disse o físico inglês, por meio de uma máquina que reproduzia sinteticamente sua voz. Para resolver o mistério, Hawking estudou profundamente a origem do Big Bang, concentrando-se principalmente no que aconteceu nos primeiros momentos após a explosão. Em vez de postular que o universo seguia um conjunto de regras, a dupla propôs que as leis da física evoluiriam junto. Ou seja, se você voltar no tempo, as próprias leis da física começam a se simplificar e desaparecer, sugeriu Hertog. De acordo com essa hipótese, as leis da física e a própria dimensão do tempo iriam literalmente para o espaço. Não por acaso, o nome do novo livro é uma referência ao livro seminal de Charles Darwin, A Origem das Espécies, que tratou da evolução da própria biologia. No entanto, a origem do tempo ainda está sendo visto com reservas pela comunidade científica, pois é impossível distinguir com certeza o autor da obra. Após o fim do corte de impostos que reduziu os preços dos carros populares, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugeriu relançar o programa de incentivo à compra de eletrodomésticos da linha branca, realizado durante o seu segundo mandato. A ideia foi revelada nesta quarta-feira em Brasília. Durante a cerimônia de condecoração de cientistas e pesquisadores no Palácio do Planalto, Lula declarou que fez a sugestão de relançamento do projeto ao vice-presidente Geraldo Alckmin após o sucesso na venda dos carros. Abre aspas. Que tal a gente fazer uma aberturazinha para a linha branca outra vez? Fecha aspas, comentou o presidente. Conforme o chefe do executivo, uma eventual nova edição do programa traria descontos em produtos como geladeira, fogão, máquina de lavar roupa e televisão, entre outros. Abre aspas. As pessoas de quando em quando precisam trocar seus utensílios domésticos. Justificou o presidente. Além de Alckmin, Lula se dirigiu à ministra do Planejamento, Simone Tebet, e ao presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, Aloysio Mercadante, solicitando que colaborem para a redução dos preços dos eletrodomésticos. O programa mencionado pelo presidente é a redução do imposto sobre produtos industrializados, EPI, que entrou em vigor em abril de 2009 e teve duração de três meses. Na ocasião, o benefício contemplou quatro eletrodomésticos da linha branca, que tiveram os preços diminuídos. No caso das geladeiras, o EPI passou de 15% para 5%, enquanto o imposto dos fogões, que era de 5%, foi zerado durante o período, o mesmo acontecendo com os tanquinhos. Já as máquinas de lavar tiveram o EPI reduzido pela metade, caindo de 20% para 10%. Em caso de volta do programa, o presidente fez um alerta e ressaltou que é necessário consumir de forma responsável. Questionada sobre a possibilidade, Tebet pediu calma e afirmou que o desconto no imposto dos produtos de linha branca não está em discussão no governo neste momento. E a partir de hoje, consumidores brasileiros já podem adquirir o novo celular dobrável baratinho da Motorola, o Razer 40. Com preço sugerido de R$ 5.499, o dispositivo tem as vendas abertas no país quase um mês após a estreia da versão mais potente por aqui. Diferente do Razer 40 Ultra, o Razer 40 traz uma tela externa menor, mas que também exibe informações. Os dois contam com o formato de flip, o que faz deles aparelhos compactos. Quando fechado, o novo celular apresenta uma telinha de 1,47 polegada e não tem aquele espaço que fica no meio desse formato. Ela pode exibir informações de notificações e permite interagir com painéis. Por exemplo, o usuário pode deslizar para a esquerda ou direita e acessar detalhes de clima, calendário ou controlar a reprodução de música. Já aberto, o Razer 40 possui uma tela Pio OLED de 6,9 polegadas com HD+, com taxa de atualização de 144 Hz. Essa é a mesma tela do modelo Ultra, então os usuários podem esperar uma boa qualidade na reprodução de imagens. Outro diferencial do Razer 40 em relação ao modelo mais robusto está na construção. O celular possui acabamento metálico na moldura e vegan leather na traseira, trazendo aquele aspecto mais texturizado. Por aqui, ele está disponível nas cores Vanilla, que é creme, Sage Green, que é verde escuro e roxo. A ficha técnica do Razer 40 não é nada modesta, mas não chega ao nível do top de linha. Ainda assim, ele traz o processador Snapdragon 7 geração 1, que lida muito bem com atividades mais pesadas, como jogos e multitarefa. A memória interna é de 256 GB, acompanhada de 8 GB de RAM. Ele também conta com 5G, Bluetooth 5.3, NFC e câmeras competentes. Mas o que pode atrair o consumidor, além do preço mais baixo em relação ao Ultra, é a bateria. O Razer 40 possui 4.200 mAh de capacidade, o que deve garantir uma maior autonomia. Ele ainda conta com um carregador de 33 watts e é compatível com um carregamento wireless de apenas 5 watts. Vale notar que o celular vem com Android 13 e interface limpa, mas com os gestos populares da marca. Isso significa que você pode chacoalhar o aparelho para ligar o flash, abrir a câmera rapidamente e muito mais. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 13 de julho de 2001, o Worm Code Red foi lançado na internet. Visando o servidor Web 2S da Microsoft, o Code Red teve um efeito significativo na internet devido à velocidade e eficiência de sua disseminação. No entanto, o Code Red também afetou muitos outros sistemas com servidores da web, principalmente com um efeito colateral, exacerbando o impacto geral do Worm e garantindo seu lugar na história entre os muitos surtos de malware que infectaram os sistemas Windows no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muita gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quinta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter, pela arroba Felipe Paião. A gente se vê amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau.